E aí, tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition. Olha a altura disso aqui, mano. Eu vim dar uma olhada aqui nesse canto, que eu fiquei curioso, e olha o que encontramos aqui. Diário de viagem da Beta. Dia 17 da Lebre. Não quero ir para Ferelden. Tenho que deixar tudo. Minhas pinturas, a gata, e o pior de tudo, o jardinzinho da mamãe. Ele tem sido tão reconfortante desde que ela faleceu, não sei o que vou fazer, mas Liesel precisa pensar no pequeno Ives. E a guerra ameaça consumir mais de Orlé a cada dia. A gata deu cria no dia que partimos, que o Criador cuide dela. Eu não posso. Não podemos nem mesmo trazer um filhote para Ives. Mesmo ele suplicando. Eles são muito pequenos, morreriam sem a mãe. Estou tão cansada. Avistamos uma casa na floresta abandonada. Tem um telhado e um pouco de feno. E Liesel concordou em passar um dia ou dois aqui para se recuperar. Liesel e Ives partiram há muito tempo. Não os vejo há dias. Mamãe fez uma cama para eles lá em cima. Suponho que Ives ainda seja jovem. Os jovens precisam dormir. É tão bom ter mamãe conosco nessa longa jornada. Ela sempre sabe o que fazer. O dia que choveu. Choveu hoje. Eu e mamãe brincamos de esconde-esconde na casa. Encontrei Liesel. Ela não gostou quando eu encontrei. Ela gritou sobre Ives. Eu olhei o que tinha escrito antes. Será que havia um Ives? Acho que deve ser nosso cachorro. Mamãe disse para Liesel ficar quieta. Ela estava estragando a brincadeira. Noite de cachoeira. Mamãe disse que eu a faço sofrer. Ela está doente de novo. Como estava lá em casa. Eu não cuidei dela então. Ela ficou doente por minha causa. Mas não desta vez. Eu perguntei o que ela queria. Ela disse que tem um arbusto. De graça de cristal crescendo na beira de uma cachoeira aqui perto. Ela quer que eu colhe o fruto para o chá dela. É, eu peguei esse arbusto aqui. Interessante. Será que abriu mais uma missão? Não abriu mais nenhuma missão. Esse negócio aqui do tesouro. Eu não sei onde fica isso. Bastião de Elgarna. Eu não descobri isso aqui ainda. Eu ainda não descobri. Talvez esteja para cá. Bom. Depois a gente vai naquela rift ali. Vamos fazer... Essa sepultura aqui. E catar o item que tem lá dentro. Que a gente desbloqueou no episódio passado. Aê. Aquele local abriu. Eu sabia que era um... Um local do astrário, né? Nossa, que lugar diferente. Três pirã... O que vai ter aqui? Escudo... Redondo equilibrado. Nossa. Não parece muito bom. Um elmo de kunari. Horrível. Nossa. Um cajado de mago. E uma arma de duas mãos de guerreiro. Perfeito. Não é ruim não essa arma, esse cajado. Chapéu dos cartas. Nível três. Aí sim. Bom. Vamos voltar para a inquisição, né? Nós temos que voltar para a inquisição agora. E dar início a algumas quests. Vamos lá. Ok, estamos aqui. Conexão. Mercadores pagaram mais. Estoques raros. Tem coisas aqui que eu não quero. Inquisição. Aumenta a capacidade do inventário. Vou pegar. Pronto. Seguinte. Vamos terminar as missões que a gente mandou fazer? O rapaz Sutran respondeu. Ele afastou os bandidos com pouco prejuízo. Talvez ele tenha potencial. Olha lá. Amizade com Osama. Nossos emissários voltaram. Osama ofereceu a nossa causa a alguns dos guerreiros mais fornidáveis da Legião da Morte. De acordo com o rei, eles são caçadores de criaturas sombrias veteranos. Absolutamente destemidos. O rei também ofereceu a favelmente compartilhar a riqueza de Osama. Ele reconhece a ameaça que Corifios representa. O Harrowmont é um rei bacana. Ele não é um personagem escroto. Ele só é meio, como é que eu posso dizer, meio bobão. Ele devia governar Osama com pulso firme. Nós subestimamos a ameaça. Nossa amiga, Marquesa, se encontrou com uma dezena de nobres, blá blá blá, subornou. Ah, isso aqui a gente já fez. Jenny Vermelha vai a uma festa. Essa é a missão da nossa querida Sarah. Vamos lá. Na real, especialização do Inquisitor, né? Opa! Julgamento de Movran. Recebemos notícia que Movran, ínfimo, cumpriu seu julgamento de desterro armado em Tevinter. Ele e seu clã imediatamente reivindicaram uma grande área. Esse é aquele cara que arremessava vaca nos outros. Uma grande área de terra ao longo da Estrada Imperial, nas bordas da Planície Silenciosa. Ela é inóspita e desabitada e eles dizem que não estão interessados em banditismo ou em qualquer atividade que ameace alguém. Além, é claro, de declararem de repente que agora vivem dentro das fronteiras do Império. Nossos contatos em Tevinter dizem que a realocação causou certa preocupação. Olha, esses caras são meio doidos, né? Vamos cortar os laços com esses malucos aí o mais rápido possível. Aqui tem a investigação do Santuário de Dumas. Eu não sei se eu vou agora ou se eu vou depois. Acho que eu não vou agora, não. É coisa da história. Não é melhor ir agora, não. Quer dizer, é uma missão secundária, na verdade, né? Especializações do Inquisidor. Vamos pegar isso aqui. É instantâneo. Ah lá. Eu tenho especialistas pra poder treinar agora. E eu preciso falar com eles. Poder por um preço. Eu acho que eu já fiz essa missão. Eu acho que essa missão eu já fiz por algum motivo. Eu acho que eu já fiz. Deixa eu fazer outras aqui, que são interessantes. Negocie com o Príncipe Mercador. Será que isso é bom? Os caras de Antiva. Eu acho que é melhor fazer uma missão dos Companions, né? Essa daqui é dos Templários. Essa daqui de baixo é da Riz. E é dos amigos do... É dos amigos do Cole. Eu vou botar... Depois eu vou fazer com o Cullen. Mas primeiro acho que eu vou tentar entrar em contato com... Com essa daqui de Denerim. Meu, vai demorar muito. Vamos lá. Inquisidor. Acho que devíamos ter nos conhecido. Já que você estava acampando na parte ocidental do meu país. Até que alguém arrancou o refúgio do mapa. Meu mapa. Isso foi irritante. Mesmo eu tenho... Mesmo eu... Isso foi irritante. Primeiro, eu tenho... Minha dicção foi pro caralho. Do nada. Primeiro, eu tenho um exército em Ferelden sem... Com minha... Ferelden sem... Com minha permissão. E depois são dois? Como assim? Mas eu divago. Meu ponto é que eu sou o rei Alistair. Governante de Ferelden. Tá explicado porque a carta tá confusa. É o Alistair. E descobri quem está por trás desse segundo exército. Esse culto de seguidores de Tevinter. Supostamente está no Palácio Real. Em algum lugar. Cacarejando sem dúvida. Já que sua inquisição sabe bem mais sobre eles. Espero que você possa nos ajudar a encontrar esses cultistas. E pedir que todos eles saiam. Na ponta da espada. Eu nem quero saber o que eles estão tramando. Um arquidemônio por era já é tudo que Ferelden consegue engolir. Rei Alistair. Eu mando a Leliana. Eu já tenho em mente a gente certa pra isso. Deixe-me enviá-la lá. A Denerim para bater os espinhões venatórios. Já sabe que o Alistair é o Alistair, né? Olha. Recrutar para a inquisição? Tem gente? Pra recrutar, é? Bem, está esclarecido. Enfrentamos um magistrado, criatura sombria. Que comanda algo que suspeitosamente se parece com um arquidemônio. Eu desafio quem ousa dizer que isso não é uma podridão. Temos tratados de Blackwall. E temos uma causa. Vamos lá. Vamos recrutar com os tratados. Todos os Grey Wardens, né? Cara, é o seguinte. Tem missão da história pra fazer. Encontre o guardião. Isso aqui é de encontrar o personagem do primeiro jogo, eu acho. Não sei se dá pra fazer agora. Eu estou em dúvida de qual missão a gente vai dar início aqui. Vamos vir pra cá. Olhos e corações dos maldosos. Investiga o caminho do oeste. Eu acho que eu vou estar liberando um local aqui diferente. Deixa eu primeiro... Eu acho que eu vou estar liberando os locais fáceis aqui de desbloquear. Tipo planícies exaltadas. Caminhos do oeste. Impessa atividade venatória. Eu acho que eu vou estar liberando isso aqui. Vamos lá. Vamos acabar com eles. Batedora Harding. Deu a fita. Vamos lá. Vamos viajar pra lá. Dorian. Blackwall. E acho que eu vou estar levando o Iron Bull. Não, tem que ter um mago. Já temos um mago, é o Dorian. Vamos levar o Iron Bull, vamos lá. Olha, dá pra cantar ela, maluco. Nada de valor, você está aqui. Ah lá? Ok, me deu um mapinha, é? Esse mapa... Esse mapa não é tão grande. E aí? Fala aí. Acampamentos estabelecidos. Ok. Agora eu não consigo andar, fiquei bugado. Ah, vamos lá. Touro de ferro Iron Bull. Você tem uma arma pra usar. Que é esse malho aqui. Ah, e tem também a armadura pra usar que a gente catou, né? Vamos ver. Tem um elmo aqui pra usar. É de Kunari. E tem uma armadura... Não, armadura não tem. Eu vou ter que fazer outra armadura pra ele depois, cara. Ah, cadê Dorian? Ah, não tem nenhum elmo pra ele, coitado. E a arma dele é a mesma. Ou dá pra usar um cajado melhor aqui? Ah, esse aqui. De gelo. Vai ser esse cajado mesmo. O Black Wall tá no mesmo, né? O Black Wall não tem o que usar, não. A gente builda ele depois. Ah, peraí. Acessórios pro meu querido aqui. Anel de Living Bomb, né? Anel de raio? Não. Acho que ele não tem nenhum anel interessante. O Iron Bull tem o Anel do Touro. Pronto. Trinta... Não. Pancada poderosa. Peraí. Tem dois anéis iguais aqui. Beleza. Acho que eu vou colocar o de devastação nele. Pronto. GG. Ah lá, meu boneco ficou bugadão, parado. Vou ter que controlar o outro. Bom, ali em cima já vai ter Rift. Vamos ter que procurar o acampamento dos Venatori. Pra cá a gente provavelmente vai sair, né? Então a gente vai ter que vir pra cá. Aqui. Empraise do Lyon. A toleira em culto. Caminho do Oeste. Tem várias coisas do Black Wall pra gente achar. O da Cassandra. Depois a gente faz isso. O do Dorian é Venatori. Que a gente tem que matar. O dos Venatori tem aqui nesse mapa aqui pra gente fazer. Deixa eu ver uns talentos aqui. Deixa eu pegar... Acho que eu vou pegar a barreira, cara. Todo mago devia ter barreira. O Black Wall tem três talentos pra colocar. Hum, ele é campeão agora. Linha de frente. Bônus máximo de guarda. Acho que resiliência é melhor, hein? Contra golpe. Não sei se isso é bom. Inflexível. Vamos pegar esses bônus quebrados aqui pra ele. É tudo uns talentos roubadaço. Ficar perto de um inimigo bastante ferido faz você entrar. Isso aqui é muito bom. Esses talentos são muito bons, cara. Hum, tem um caçador ali. Vamos falar com ele. E aí, maluco. É uma mulher. O que uma caçadora faz aqui? O que os venatórios querem? O que os venatórios querem? Hã? Arguando entre eles, principalmente. Acho que eles estão tentando encontrar um jeito dentro da caçadora com as duas ostacias. É fechado, como eu posso dizer. Hum... Hã? 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 Tem venatore Vamos matar uma fera Ruínas Nossa, não consigo ver a quest O jogo não me deixa O jogo não deixa eu ver Raiz mortal Pra fazer veneno Nossa, que lugar bonito, né? O deserto à noite é bem maneiro Pra cá já tem um negócio de ter Nossa, cara Que exploração ferrada que vai ser aqui Eu acho que eu não vou estar explorando esse lugar Por completo, não Eu vou estar pegando parte dele E a gente vai estar voltando Pro keep Pra poder fazer uns diálogos interessantes Vamos lá Ah, são só dois Um Ae, dois Nossa, eu vou ter que subir Ah, cara, não Não vou pegar Eu não vou pegar nenhuma dessas coisas agora, tá? Só o que estiver no caminho Deixa eu ir ali no acampamento Ver o que que tem Eita, que negócio Tá mostrando pra um lado Mais fogueira Vamos lá Ih, parece que tem venatore do outro lado Eu vou jogar de Iron Bull, maluco Ó os cara Vamos lá Devastação Vou derrubar o mago deles Nossa, é muito dano, cara Boneco forte da porra, cara Ah lá O Iron Bull gostou de matar venatore Tanto ele Acho que Tanto ele quanto Tanto ele quanto Dorian gostam, né A gente tá vendo As fogueiras dos caras Mas não tá vendo Os caras Mais bicho Acho que Acho que eles são nível baixo Não são Vou tacar um especial Esse especial Dá muito dano Maluco O dano dos bonecos é muito alto, cara Meu amigo Precisa do Dorian Pra tacar fogo Naqueles inimigos ali Aí, agora foi Caramba Ele fica aí me voltando Meu Eu não acredito, cara Não tem dano de fogo Mano Dorian Pelo amor de Deus, né Parede de fogo, né Nos bichos de gelo Caramba Que ignorância O cara não tacou Os negócios Que era pra tacar Explodir Beleza, morreu Meu irmão O bicho Esse negócio de dar medo Nos inimigos Não é legal Só é legal Contra inimigo Que não voa Que é humano E tudo O pânico causado Pelo fogo É bom Né Porque ele causa dano Mas esse pânico De o bicho ficar fugindo Não é legal não, cara Que merda Cadê o item Que eu tinha que pegar Em cima da montanha Não vou pegar nada Na montanha, não Que se dane Tem outra Rift pra cá Vamos nela Esses carneiros Aqui vão dar Umas peles ruim Deixa eu ver Matei Ele só dá Três, cara Eu preciso De tanto Tanto recurso E os bichos Dão só três É bem chato Ter que farmar Recurso No Inquisition Hum, esse minério Aqui é o que? Nevarite Isso é novo Adquirido Pra lá tem mais Uma fogueira Acho que eu vou Investigar lá Pra frente Ah, cacete Porra Putz Putz A rift A rift Tá muito Longe Galera Vamos ir ali No meio Matar os Venatori Depois a gente Vai na rift Você vai morrer Doido Olha o cara Com medo Se a gente Usa o Personagem Direito Dorian Ele até Faz sentido Porque o inimigo Vai ficar com medo A gente Vai conseguir Focar nos Outros Beleza Matamos O mago Sai daí Oi O Iron Bull Acabou de explodir Sério Por que que o clone Olha isso aqui Ele tá batendo No bicho Eu quero muito Ressar o Iron Bull Mas tá difícil A situação Ali Tá complicado Aqui Agora acho que Eu consigo Ressar ele O Black Wall Tanca bem Pronto Ressar o cara Olha isso O debuff Que a gente Tá colocando Nos caras Tá fazendo Eles correr Da gente Cadê o grandão Agora sai de perto Pra não morrer Boa Pegou nas costas Maluco Maluco Que ignorância Cara O cara Não queria morrer Não E aí Doido Escravo Sou o inquisidor Sou o inquisidor Ok Ah lá O Cole O Cole Gostou da gente Ter salvo O cara Aqui E ele nem Tá no grupo Ou ele Tá no grupo É provável Que o personagem Cole Esteja sempre Com a gente Ele está sempre Conosco Tem um demônio Do Então Pride Demon Ferrou Eu acabei De se executar Meu amigo Tá com o Living Bomb No cara Explode Barreira Deixa eu ressar O mesenga Cura Corrada ali Nas costas Do bicho Nem no alto Eu vou explodir Ignorante Pera aí Ele tá com a armadura Pronto Tomou o instante Se ferrou Morreu Virou Uh Virou Virou clone Putz Vai aparecer mais Vamos Vamos Causar um instante Mais um Cara Olha o Doria Morrendo Meu Deus Escura Tô Tô sem poção Blackwall Eita Caralho Vamos Estunar Os caras O Blackwall Tanca Beleza Matei a maioria Meu Doria Caralho Se não tiver fogo Gelo ou fogo Nosso dano vai pro inferno Aqui Ah Morreu Desgraça Tem mais um ali Cara Ah lá O demônio de fogo Do nosso lado É muito massa Conseguimos Vamos precisar De armadura nova Se não Os personagens Não vão tancar Os personagens Não vão sobreviver A essa viagem Aqui Caramba O Iron Bull Fica provocando O Dorian Vamos fundar Um acampamento Ali Pra gente poder Recuperar as poções Senão a gente Tá ferrado Cara Carranca Esse bicho Aqui é novo Depois eu vou matar Esse bicho Aqui Tomara que ele Não seja agressivo Cara Por favor Olha o bicho Vindo Eita Eu vou correr Sai fora Eu vou correr Pra onde seria O acampamento É impressão minha Ou esse mapa Ele é Extremamente Impreciso Nossa O acampamento É numa Rift Cara Esse mapa É muito ruim Pera aí O acampamento É onde? Nossa O acampamento É muito longe O mapa Fala que a gente Tá perto Mas a gente Tá tipo Ultra longe Deixa eu ficar Invisível Aqui Ei 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 Não dá tempo De correr O bicho Pula em você Já era Olha isso Um Dois Um Dois É sempre Esse pulo Esse pulo Escroto Dos demônios Boa Black wall Puxou Para de bater Aí Caralho De novo O bicho Vem em mim De novo Aí é foda Os cara Não puxa agro Não Puxa agro Black wall Pelo amor De Deus Morreu Black wall Não puxa agro Dois Mais um Pride Dois Pride Eita Tamo fudido Tá Isso aqui Já era Vamos lá Um tá com medo Então eu acho Que dá pra tankar Vamos matar aquele demônio lá Que tá com Iron Bull Agora só sobrou Pride Demon Galera Então eu vou tacar especial Especial vai comer rabo Aqui Sai dali Para não morrer Aí Caramba Consegui Por algum motivo Consegui rolar Antes Maluco Matamos Dois Caraca Essa rift Foi mais fácil Que a outra Se eu tinha Dois Pride Demon Aqui Rapaz Eu sou muito bom Cara Eu sou bom de É porque o Iron Bull Ele Ele dá muito dano Aí acontece Da gente conseguir Vencer os caras Ele é um dos personagens Que a gente até agora Não pegou missão De história Ele não pediu nada Pra gente Quando a gente Entrou pra inquisição Por enquanto Só a Sarah Fica pedindo E os outros Depois eu vou ter Que falar com ele Pra gente liberar Mais história Eita Cheio de Venatori Fiz o acampamento Mas os Venatori Somem Não Eles estão ali Beleza Restocamos Poção E ainda Vamos matar Os caras Aqui Devagarzinho Devagar Devagar Toma O Iron Bull Tá parado Por algum motivo Por algum motivo O personagem Que deveria Tá batendo Tá parado Tá parado Aqui Toma Maluco É muito bom Nossa senhora Toma Meu irmão Morreu Cara Os Venatori São ignorantes Cara A gente pega Eles na porrada Mas Vou te dizer Malu Ignorância Acho que é porque A gente é mais Ignorante Que eles Por isso que a gente Pega eles na porrada Bilhete coberto De areia Lefus Espero que a carroça Que enviamos Para os cânions Volte A torre de vigia Até a noite Agora já passa Do meio dia Deveria ser óbvio Que não leva Meio dia Para viajar De um acampamento Ao outro Mas ninguém tem Bom senso Para se preocupar Procure-os Imediatamente Após terminar Essa carta Leve arqueiros Com você As aranhas Dos cânions Não parecem temer Nada além Daquele monstro Barulhento A leste Estarei perto Dos quatro pilares Monstro barulhento Que monstro Barulhento é esse? O trabalho vai bem Mas estamos Fadados A sermos seguidos Mais cedo Ou mais tarde Montei uma vigia Em terreno alto Nas montanhas Da parada Do sol Obviamente nomeada Por alguém Que nunca viu Uma montanha De verdade Se você está Procurando Harmon Ele está Procurando Pela tumba Dos cânions A oeste Magistrado Aratus Olha Olha Eu fico curioso Com os personagens Do Dragon Age 2 A gente já recebeu Uma carta Do Sebastian Ajudando a inquisição E os outros E o Fenris E a Isabela Quando é que ela vai Ajudar a gente Stories Além de encontrarmos A tumba dos anões Precisamente onde Eu disse que estaria As escrituras na pedra Usando um verbo transitivo Encontrado apenas Em escrituras De antes de 700 TE Isso significa Obviamente que Essas ruínas Foram construídas Antes da primeira podridão Assim como eu previa Quando começamos A expedição Creio que você Está me devendo Ouro Ouro Avantes Olha Aquilo ali abre Olha Ruínas enânicas Demônios da pedra Até segunda ordem Não mexa nas tochas Acendê-las na ordem Errada Invoca demônios As inscrições Dos pilares Indicam a ordem Correta Mas esperem Até confirmarmos A precisão Das nossas traduções Antes de as acenderem Desenhei mapas Mapas para as outras Tumbas Onde há estruturas Similares O mesmo alerta Vale para isso Magistrado Galos Abaixo disso Outra pessoa escreveu Fórmulas complicadas E rabiscos Muitas notas Demônios ligados Às rochas Como os antigos anões Conseguiram isso Sem magos Runas de unificação Propriedade Sutil de alvenaria Preciso investigar A palavra Anangangue Gravada nas paredes Pode ser traduzida Na língua anã Antiga Como detrito da pedra Ou espírito da pedra Impuro Será superstição anã Ver demônios Como espíritos Da rocha Impuros Estudo impossível Estudo impossível Com demônios Pedir ajuda Com unificação A cifos e uratos Ok Um esboço da tumba Ali embaixo Do negócio Ali Se eu acender Na ordem errada Vem demônio Então eu tenho que descobrir A ordem Eu vou ter que explorar Aqui para ver Qual que é a ordem A ordem Dos demônios Isso aqui abre Não Só se abrir a parada Aqui não é Tá bom Vamos lá Vamos ler aqui A parada Para o orgulho Esses salões Foram feitos Para honrar Os feitos de um pai E chorar sua perda Que contra a vontade Do pai Lutaram por palavras E orgulhos tolos Não Pera aí Tá A história Conta uma E para a perda Esses salões Foram feitos Para honrar O luto De um irmão Essa é a lenda De Fereo Paradigma Entre os paradigmas Pai de dois filhos Tá Acho que isso aqui É o final Esse aqui Esse aqui é o final Então vamos lá Eu acho que é aqui Primeiro começa aqui Vamos acender aqui Eu abri errado Eu fiz errado Meu personagem principal Morreu ali no meio Maluco Fiz tudo errado Aqui então Vamos rinsar o mesenga Não dá para rinsar Tenta Tenta rinsar Aqui mata ele Causa dano em barreira Vou ter que usar o living bomb Explode maluco Aí Temos um demônio para a gente agora Como assim Eu errei a ordem Primeiro então É o Dupai Primeiro então É aqui no Dupai Vamos ver Essa é a lenda de Fyrel Paradigma Ae pronto Pronto Esse aqui tá certo Começa com o Dupai Essa é a lenda de Fyrel E para a perda E para a perda Esses salões foram feitos Isso aqui é o ponto final Tem um ponto final ali Então não é esse daqui Que contra a vontade do pai Não É esse daqui Para o orgulho Esses salões foram feitos Para honrar os feitos de um pai Eu acho que é esse daqui Vamos lá Erramos de novo Puta merda Não vai dar para matar Tchau Eu vou embora Sai É muito ruim A ordem correta Descobrir a ordem correta Dessa merda É difícil demais Vamos descansar aqui Que vai sumir Provavelmente Será que os demônios Vão estar lá embaixo De novo Os demônios Estão lá embaixo De novo Galera Ah Os demônios Estão lá embaixo A gente já sabe Que Que o primeiro É outro Já Nossa senhora É mesmo Bom Explodi Consegui passar Liberei o negócio Aqui Blackwall Vem para cá Você vem para cá Você vem para cá Todo mundo vem para cá O meu personagem principal Está morto Não Está vivo ainda Caralho Beleza A porrada do espírito Ele está ajudando Ele está apanhando Está funcionando Está morrendo Morreu Perfeito Ok Nossa senhora Que missão Fudida Está cheio Está cheio de pedaço De demônio espalhado Por aqui Para a gente pegar Se tiver mais um Desse aqui Ferrou A história do paradigma Que é essa daqui Que é a primeira Aquela ali Não é Então Deve ser essa daqui Que contra a vontade Do pai Lutaram por palavras E orgulhos tolos É esse daqui É esse daqui Ah mano Não acredito Cara Não é possível Cara Eu não estou Acreditando Nisso aqui Não é possível Cara Ei Fogo Para tudo Quanto é lado Lutar Isso aqui É muito ruim Cara Sai Para de tacar fogo Em mim Beleza Mata esse guardião Aqui Rola para cá Consegui Vamos ressalhar O Iron Bull Para ele não morrer Para não ficar sem ele Pronto Está vivo Foda Cara Bancada Beleza Charge Com toda Derruba No chão Ok Já sabemos Estão a sequência Já Droga Mano Maldição Beleza Acertei aqui Que contra a vontade Lutaram Blá 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 Agora o próximo Para honrar o luto De um irmão E Honrar o luto De um irmão E o pai Que chora a perda Ah Velho Não Ah Está de sacanagem Cara Não Vou sair daqui Porra Qual que é a sequência Correta desse troço Não Eu vou montar lá Não é possível O Dorian Está parado Com a tocha Na mão Cara Caramba Eu só acertei Essa sequência Aqui Errando Que merda Agora Eu já até esqueci A sequência Galera De tanto Que a gente Errou E combateu Essa merda Aqui Nossa Nossa senhora O personagem Já morreu Cara Vamos lá Acende aqui Agora Acende aqui Honrar o irmão Que merda Olha a quantidade De vezes Que eu errei Para acertar Cara Ae Abriu ali Pedra Peça Do mosaico Olha só Dinheiro Um fragmento De chave Um mapa Da tumba Lâminas Da Bianca Maluco Conseguimos Um monte De coisa Cara Cara Eu vou fazer O seguinte Meus personagens Estão fracos Eu vou Estar voltando Lá Para o Keep Para a gente Dar uma Olhada Nos diálogos Que provavelmente Tem com Iron Bull Relatório De Josefine Está pronto Tem muita Coisa Ficando Pronta Aqui Vamos lá A gente Vai estar Explorando Esse mapa Depois É importante Mas a gente Vai estar Explorando Depois Ah O que Que é Isso Aqui Ah Missões Do Dorian De matar Venatori Depois A gente Vai matar Depois A gente Vai matar E fazer As missões De exterminar Os caras Nesse lugar Aqui Vamos lá Por que Que não Dá Para viajar Jogo Troll Ae Vamos ter Um diálogo Com o Iron Bull Que eu acho Que tem Missão Para fazer Ah Conte-me Sobre Saharan Ele não gosta Muito Ele não gosta Muito Do reino dele Fale sobre Tevinter Caramba Por que Esses Fog Warriors são o que o Fenris falou no segundo jogo, né? Caramba! Você tem que respeitar isso. Além disso, eles atrapam os vintes tão forte quanto eles atrapam a nós. Ouçam uma espécie de magisteria, meu esclavos! Onde estão meus esclavos? E o fogo sempre colocou um sorriso no meu rosto. Dizem-me sobre os Talvashoth. Quando Qunari não consegue lidar no Sahara, ou perde a confiança no Kuhn, eles vão rogues. Eles fugam para a terra e se tornem bandidos, atacando todo mundo. Então você não é Talvashoth. Então ele não é um Talvashoth, ele só mudou de propósito, né? O que são as coisas para os nativos do Sahara? Eu lembro de um cara. Ele fez essas coisas. Fim com o pão de cobre. Um cara legal. Eu falo com ele todas as manhã. Então, uma vez eu estou perguntando sobre o seu maldito, e eu vejo que ele está nervoso, tentando me dizer algo com os olhos dele. A próxima vez que eu sei, o seu assistente pegam os pão e vem para a minha equipe. Os rebeis foram forçados para a minha comida. Caramba! E então? Eu quero falar com ele. Vamos beber. Vamos conhecer os Chargers. Caramba! Ah, bom! Nós não estamos bebendo só. Como você está, creme de la creme? Vem, seu Senhor. Estou tão feliz que ele tem alguém novo para atingir com essa moça. Caramba! Ah... Creme não é tão ruim. Eu posso pensar em lugares melhores para ir com Cremesias. Assim que o Chief, acredita-me. Ele adora seus nomes. Ei, quando eu cresci, meu nome era apenas uma série de números. Todos nos damos nomes sob o Cune. Eles não usam caminhos sob o Cune, o Chief. Ou eles apenas caminham por cima e amarram as mãos assim? É uma crença, Cremes. Sim, para o seu cabelo de homem. E agora, se você precisa de ajuda com a amarrar, você pode realmente chiselar algo fora daquele tipo de cabelo. Caramba! Ah... Olha... O que se passa por homem? Será que eu devo perguntar isso? Ahm... Você não precisa passar por um homem para ser um mercenário. Eu não estou passando por qualquer coisa. Em Cunadar, Cremes seria um Akunathlach. Isso é o que chamamos de alguém de um gênero, mas vivendo como outro. E o Cunadar não se trata os Akunathlachos de um homem de um homem verdadeiro. Eles são homens verdadeiros. Just como você. Talvez seus homens não seja tão ruim. Não deixe suas esperanças, Cremes. Nós ainda chegamos fortes no backtalk. Ha, ha. De qualquer forma, aqui são os restos dos Chargers. Ou o que mais tem o resto. Muitos foram procurando bebidas mais fortes. Nós temos Rocky e Skinner lá. E lá estão Stiches, Dalish... Ha, ha, ha. E Grimm. Um monte louco de assolos. Mas eles são meus. Caramba! Hum... De onde você é, Durão? Hum... Meu... Caramba! Caramba! O Iron Bull deve saber... Como faz pólvora. Ah lá, o cara não fala. Beleza. Por que deixou seu clã, Delishiana? Por que você não está com seu clã? Nosso Keeper pensava que eu deveria ver o mundo um pouco. Os Dalish não têm templários. Então eles não podem ter muito mages em um clã de uma vez. Agora, senhor. Você sabe que eu não sou um mage. Isso iria me fazer um apostate. Você carrega um staff, Dalish. É um batalho. Um batalho com um cristal gigante. Um cristal no topo. Sim. É para atingir. Um trigo velho Elven que você não entenderia. Caramba! O cajado dela tem uma mira. Ou o arco dela... Você é um curandeiro, Remendo? Meu Deus do céu, que nojento! Que nojento! Eu matou algumas pessoas. O Skinner não levou bem-vindo para os nobles, testando suas novas ferramentas sobre os Elves em sua alienação. O Bull me levou. Agora eu tenho pagado para matar Shams. Isso é realmente bom comportamento para ela. Ela não está marcando seu território ou qualquer coisa. Caramba! Que grupo bom! Você realmente está levando qualquer um, não é? Qualquer um que pode levar seu peso em uma luta. E quem pode lidar com sua cã, Chief? Não! O homem pode lutar com os Chargers, porque nós vamos atingir para você onde é que não. Apenas que você sabe o que está acontecendo com os carros e as luta mais. Para todo mundo, o Battlefield vai felizmente levantar uma cã. Não importa o que amanhã, os carros vão se apontar. Obrigado por vir aqui, Boss. Gostei de conhecer os Chargers. Foi legal. Caramba! Bom! Eu vou estar botando umas missões lá na parada para a gente fazer. Opa! Tem coisa aqui, galera! Ah! Especialização para o Inquisidor! Vamos lá! Vamos escolher a nossa especialização? A gente tem que escolher qual vai ser a especialização do nosso personagem. Ahn... Três olhos... Kim... Quem é essa? Isso é um anão? E aí? Eu recebi um anão. Ele tinha uma nota. Agora eu estou aqui. Você está aqui para me treinar? Ah! Isso é isso. O Inquisidor deseja se tornar mais do que o Inquisidor. Talvez ele deseja se caminhar no som. É um novoустido. Mesmo quando ele soou fechado em luz. Para salvar a vida através do infligamento de morto. Menos infantis. A profissão do assassin não tem tempo para isso. Assassin? Ahn... Eu respeito a profissão de assassino, né? A morte é o pagamento, o produtivo. O nosso caminho é entre a vida e a morte. É uma porta através da qual ele vai enviar a morte. Maluco? Eu queria... Eu não queria virar assassino. Eu queria ver outras. Espera aí. Ah, tá. Tem como sair da conversa. Você é o quê? Isso é uma fortuna. É muito quieto. Tempestade? O que você ensina? Eu estou pronto para dar sua tutelagem, meu... Você está com a atenção. Eles dizem que você está em charge. Eu... Isso é como você criou a vitória. Você está esperando. Você pode pensar que você agora vai levar, mas quando você é a Tempest, você é alguém... Tempestade? Ah, Tempestade é a especialização da Sarah. Eu não quero. Ele usa alquimia, né? E qual que é a outra? Artifice? Não, 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 não. Essa é a especialização do Varric. Não, essa eu não quero, não. Essa é a do Varric. Eu vou pegar assassino, galera. Vamos lá. Quais são os riscos? Você é como bardo ou corvo? Beleza. Eu vou aceitar. Inicie-me no caminho. Eu estou pronto para começar a aprender. Ele é verdade. Vai sempre ser assim? Há tarefas, processos, formas de treinar a mente e o corpo. Eles requeram simples movimentos. Primeiros passos. Então, nós vamos ver o que ele pode ser. Beleza. Beleza. Primeiro, precisamos fazer... Pegar esses emblemas, adquirir as coisas para poder virar assassino. Vejo vocês no próximo episódio, onde a gente vai estar virando assassin. E eu vou estar dando uma olhada se já dá para dar início a uma missão da história, tá? Eu vou estar fazendo essas daqui, a do Dorian, a da Vivienne, a da Cassandra. Depois a gente vê o que a gente faz. Tem a do Black Wall também, de catar as paradas. Tem muita coisa para a gente fazer ainda, não. Acabou ainda, mano. Túnel de Darkspawn. Bom, vejo vocês no próximo episódio de Dragon Age Inquisition. Fui!